Música 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 Calma, ele funciona Calma, ele já veio trazer meu PT Relaxa, quebra Música 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 Fala galera da TV Tô coro na área, vídeo novo se iniciando Seguinte mano, vamos fazer uma brincadeira aí Valendo um Um whey pro tem Daí a brincadeira vai ser o seguinte Já acabaram com O papel higiênico ali Olha Conseguiu Conseguiu A primeira pessoa Que conseguir fazer Duas vezes Virar o Virar o Papel higiênico Anel Amor Então começa lá Vai fora Vai filmar e saiu ali já Você entendeu a ideia? A primeira pessoa que conseguir fazer Entendi Vai 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 Qual das duas vai ser a primeira aí? Vai, você já tá na posição Não, eu já cansei Já Já tá na posição Errou Errou Vocês vão fazer também? Vai todo mundo Vem Já tá valendo hein Vitória Já Já é a próxima Vem Vitória Uma vez de cada Valendo o whey Tem que acertar duas vezes Tem duas chances Duas vezes Calma Ai, eu não fechei meu negócio Tá aberta a roupa dela Opa Calma Gente, puxar a roupa aqui né Por favor, obrigada Ah, que merda Faz mais uma Não Mano, eu consegui no meu Instagram Vejam lá, eu fiz, tá? Deixa a próxima Você? Vai, quero ver Caraca É o tronco hein Ixi, todo torto, velho Porra, rapaz Tô igual Não tá cagando não Tem que abaixar mais Tem que abaixar Então Levanta a roupa Baixa o tronco É, vai Posso falar besteira ou não né? Pode É tipo aquelas moedas que tem que andar assim na coluna É Que mancada Ai cara, não sei a sua moeda Tem que empurrar assim a coluna da mão Idoso 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 Moe é pedra É pedra, tem que tentar É, é, é Não Aqui ó É aqui ó Vem ó E a pedra Só porque tá valendo o whey Ih, tá valendo aí Dupont Duas pessoas, tem que fazer duas vezes Que melhor eu quero fazer mais Não, não, coloca aí Coloca aí pra ela Não, tem que ter uma regra de tentativa É É, duas categorias Não, duas é pouco É, mas tá valendo aí Dupont Vai Vai Dupont Vai Bete 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 Tá valendo o que? Como que é o nome dela? Amanda Amanda? Ela é profissional Peraí, 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 peraí Deixa eu ver sua mão Que? A Bete Pô, tá bem feita hein velho Você tem que parar a manhã da menina? Opa Quase Vai Bada, concentra Concentração Você consegue Para, não fala assim que é de ser intimida Opa Já era, já era, já era Ah Ah Vale Tá valendo Tá valendo O que que ganha esse case? Tu Só fica bom ganhando aqui Tá Tá Ganhando São três chances de cada um Duas Não, na realidade tem que fazer duas As primeiras pessoas quiserem duas Duas é muito difícil É É difícil fazer uma Mas o Ei tá caro também filho Ganhei o que esse? Você ia acertar? Vai uma também mano Valendo o Ei Muralha Vai Muralha Mais uma Não, não é irmão Todo mundo já errou? Já Vai Vai Muralha, vai Muralha Aprende Vai Muralha Cadê a princesa? Princesa Vem Muralha Já Só o Beto, vai Beto Vai Beto Vai Beto Vai Beto Vai Beto Vai Beto Tira a luz Ai 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 João Cleber Vai 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 Olha a cena de idoso Olha a cena de idoso Olha a coluna idosa Olha a coluna idosa Não vai para ensinar o cara aí Beto é inveja Coluna idosa do cara Meninas, tape os ouvidos Mas ó É assim ó Tem que ter gente pra ver isso Vai Beto Vai Beto Vai Ai pirra do agacha Vai Sai Ai ele consegue Caluda porra Calma Muralha Se ele conseguir Vai Muralha Se eu conseguir Se eu conseguir tu toma 5 ouro com a dose de misto Vamos lá Vai para baixo Oxi, eu troquei minha mão Olha aí É que eu mostrei a bola Uuuu Quase Vamos lá Quem vai devagar Olha ela no espelho que ajuda É, mande ela se olha Opa Nossa Deixei ele Uuuu Princesa com ela Oi princesa Não É fácil só na internet Nossa, eu acho que eu fiz Eu consegui Eu consegui Eu senti intimidado Por que? Porque eu consegui Cadê a princesa? Princesa, volta você só Quem foi a primeira? Todo mundo já foi Foi a... Quem foi a primeira, você? Ninguém conseguiu Vai na ordem que foi Onde que foi o papel? Alguém me ajuda Vai Isso, vai princesa Vai Valei no meio, princesa Gostou? É verdade Tá de hack, caralho Tá de hack? Tá de hack? Como assim? Como assim? A bunda que fez A bunda tá de hack Opa Ela tá brincando com o bagulho É Ele vai quando ele quiser Não vai lá, mano Ele vai sair Não tá girando Não tá, não tá Pô, isso é só uma Falta outra Tem outra chance? Pela aí, pela aí Falta uma É duas chances? Nossa Ai meu Deus Tem que ser abaixa de um jeito, né? Mais uma De novo De novo Marcela 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 Bota aí Marcela Bota aí Marcela Bota aí Marcela Ó Calma Que segredo aí Ela tá jogando pra cima É Mas é pra cima mesmo Tem que girar Tem que girar Tem que girar Tem que girar Mais um, né? Vai, Marcela Vai Esse papel que é defeituoso É É o papel, gente É o papel, gente É a marca, né? É a marca Não é neve Não é neve, né? Vai, Sayuri A Sayuri tava conseguindo Vai, Sayuri Por favor Ela conseguiu não assim, né? Tá aqui? Ela conseguiu? Conseguiu antes de tava lendo Ela conseguiu É Então já sabe Opa Ai Calma Vira essa porra Ai, meu Deus Quase Vai, Sayuri Tá quase, tá quase Tá quase É É Tedra É Tedra Caramba Tem outra, né? É Não, mais duas revistas Ah, tem que fazer duas seguidas? É A gente achou que era mais fácil Ah Não, duas seguidas Ela já tem uma Não, ela já fez uma Não, ela já fez uma Mas vai ter que ir agora Mas já foi Mas eu vou ter que fazer isso Toguro fez? Não Ele tentou Mas não conseguiu, né? A gente tem profissional aliás Não tem não Vamo aí, Jovem Não vai, Jovem Ela não conseguiu porque ela tava com a roupa aberta É É Ó Ó Ó Ó Tem outra gente É 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 O prêmio É É É É Caramba, é aquele que eu me engano. Caramba. Ah, eu não. Eu vou fazer agora essa entrega. Eu adorei isso. Se ninguém quiser, ela vai passar e eu me leva. Ai meu Deus. Vai, pega. Vai, pega. Vai, pega. Se eu tomar cinco ovos com o... Para, olha. Para com isso. Para com isso. Não, faz esse negócio. Repare. Cinco ovos com ovo com ovo. Eu vou amanhã. Para com isso, moleque. Não, eu vou pegar o tomei só de rato. Caramba. O bom de estar na pele é que não escorrega na roupa. É. Olha. Mais alto. Mais um centímetro. Vai. Vai. Até a próxima. Ela. É você. Ai, gente. Para de chorar. Fazer que a pessoa esteja ruim. Eu vou tentar fazer assim, ó. Você fica gorando aí, ó. Mas isso daqui deve estar atrapalhando. É. Às vezes vai acertar. Ah, mas daí às vezes não dá para atirar, não. Passa aí, galera. Dá espaço para ela aí. Beto, vai para o... Passar lá, pai. Aqui? Aê. Olha. Só me mostrou aqui. Está vendo aqui? Coloca o bumbum. Opa. Aê. 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 Estava escondendo o segredo. Aê. Vou tentar. Vou tentar agora, vai. Caramba. Mas voei geralmente. Eu quero conhecer minha mãe. Obrigada. Coloca. Power. Acho que você tem que ter esse resultado. Pô, você tem escoliose, né? Não, pai. É virgem, cara. Você não é virgem? Ai, ai. Escoliose. Vai ficar mais difícil. Calma, calma. Olha aí. É difícil? É. Mas eu não achei. Olha. Ah, tem isso? Olha para o espelho. Não adianta chover. Como sempre. É. Agora tem que pôr mais para cima. Calma. Não, pôr aqui. Não, pôr aqui. Mas vai cair. Tem que, tem que, tem que. Tem que, tem que, tem que. Escolhido. Tem que eu escolhido. Olha. Olha. Ah, tem segredo, tem segredo. Vou tentar no meu Instagram. Não, você já ganhou. Já ganhou, já. Já ganhou, já. Vamos pegar o Ei. Vamos pegar o Ei. Vamos pegar o Ei. Não, não. Já ganhou. Olha a chance de você ficar no vídeo como se fosse um efeito sonoro assim. Sonário? Não, o efeito sonoro de tipo... Ganhando? A taça de ouro aqui. A taça de ouro aqui. É tipo, tem, 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 assim, tá? Ai, calma aí, agora vocês estão me deixando de never go. Aê! Já virou profissional, vai agora. Pega o seu Waze aqui. Waze, gente, olha o teu Waze aí. Já vai pra dois anos aí. Ah, eu vou. Final caso, você vai. É só pra ela isso aqui. Tchau, tchau.